Eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é garto, vai aumentar o professor, é garto, vai aumentar... E por que não transforma em garto a taxa de juros que nós pagamos? Foi uma pena que o Copal manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Eu não vejo o mercado falar dos moradores de rua, eu não vejo o mercado falar dos catadores de papel. Eu não vejo o mercado falar do desempregado, eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Quem é que necessita do Estado? É o povo trabalhador. É a classe média, que é quem paga imposto nesse país.